Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, mais uma partidinha aqui de Dota Underlords com meu amigo Suryan. Tudo bem, meu amigo Suryan? Ah, não tô muito, não. Tô tentando ganhar de mim faz um tempo e não tô conseguindo. Agora vai. Mas ganhar de mim é difícil mesmo. Não é assim. Chegar e ganhar. Não é isso tudo, não. Ah, é. É difícil. E o que a galera tá fazendo aqui? Tem uma galera saindo de Warlock de início porque Warlock tá muito forte. Pude também de início, tá muito forte. Tanca demais. Eu mesmo saí de Warlock. Não é muito forte. A skill dele no início tá muito roubada. E dado que agora são só dois Warlocks pra fazer sinergia, faz sinergia muito rápido. Eles tinham que rever isso aí, na verdade. Vida ou Claymore, Vida ou Claymore, Vida ou Claymore, Claymore. Deixa eu ver o Claymore. Eu vou dar mais no início. Ah, eu não sei, na verdade. Existem aqui, eu não sei o que comprar. Ah, veio nada aqui pra mim agora. Veio nada. Eu vou jogar de bruxo, mas eu não faço muita ideia com o quê. Eu já tô indo no errado aqui. Comprei dois Batrider. A chance de dar errado é tipo 100%. Vamos perder um jogo. Comprei dois Batrider de início. Eu tô com um Bat aqui. Ah lá. Invejoso. Vou tentar ir de quina nessa, porque eu não joguei ainda. Não, 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 não. Eu tenho dois Batrider. Sai fora. Inventores. Com certeza. Inventores é ridículo de forte, Inês. Não tem como pular. Tem algumas coisas que eles têm que balancear, de verdade. Tem umas skills aí que tá muito fora da casinha. Falando comigo, Ferreira, peguei a aura de Knight. De Knights? É. Eu acabei de vender meu Batrider. Tá tranquilo. Acabei de vender o Batrider. 15, 30 e 50% de Life Steal os Brutus estão dando. Achei muito alto. 15, 30 e 50%, né? Dado que isso é acumulativo. Agora, a descrição das aulas não são mais acumulativas, Ferreira. Ah, é? Não é mais acumulativo? Não. Pelo que eu reparei, não. Posso estar errado, mas acho que não é mesmo. Ah, às vezes não seja mesmo. Mais quatro de ouro. Vamos ver o que vai bater agora. Nada. Tem um Paladino. Não sei você. Como é que é? Paladino. Fala. Paladino. Tá fazendo Knight e bateu um Paladino. Ah, da hora. O cara nem é cagão, não. E a aura de cavalaria. O cara nem é cagão, não. É. Se essa você não ganhar, alguma coisa tá errada. Paladino. Peguei o Choose Life aqui. Acho que eu vou ganhar do Choose Life. Ele não tá forte, não. Bom, ele tem um Ogre Mage e um Serralheiro, né? Sempre é perigoso, mas... Tô mais forte que ele. Tivei lá do Solid Channel lá também. Mais cincão de ouro. É nóis. Boa, boa. Boa, boa, boa. Inverte esses caras, né, Tom? Pra proteger a minha... Você tá fazendo troll junto, não tá? Lock e Kima. Por enquanto é essas ideias. Eu acabei de subir um troll. De pegar um troll aqui também. Porque eu tô com um Warrior, né? Então troll faz sentido. Lord ou não? Troll. Quê? Lord ou não? Só um troll. Não, eu tô com um Warrior. Daí eu comprei um troll. Trolls fazem sentido com o Warrior. Você comprou um troll, é isso que você tá me dizendo? É, é um trollzinho. Só pode trollar. Pagado. Ficou bom ou não? Pocadilho, envolvente. Ai, ai. Tá. Tá, e é isso. Ficou bom. Ficou bem bom, inclusive. Ficou bom. Ficou bom. Cara, Dota Ties é complicado, né? Porque às vezes você faz um banco pra te dar várias opções pra bater e tal. Mas às vezes por causa disso você se perde. Strike de derrota pra mim. Tá lá, aí sim. Quem faz dinheiro faz. De jeito ou de outro. Mas strike de derrota, você tá com 96 de vida, tá lindo. Cara, bateu... Bateu um clock aqui. Bateu um clock. Vou pegar. Vou pegar. Vou colocar... Você, talvez. E é isso. Croc. Tem dois, três, sete. Não dá pra fazer grana. Então é isso. Vem cá, ô. Patrulheira. Provavelmente o warrior aqui. O warrior é muito forte no início. Aí você acha que você tá bem. E chega no final e você apanha o infinito. Ô, invita o surinha aí, ui. Tá doido? Não se ligava de bater num cara nível 1, não. Até é pecado isso aí. Um herói nível 2. Ainda consegui ganhar de um cotuco aqui. Viu que não é um... Eu te enfrento aqui e você me enfrentei? Ok. O negócio tá ficando bom. O negócio tá ficando bom. Três caos na mesma tela. Tá bom pro seu, não? Pra quê? Peguei três caos night na mesma tela aqui. Aí sim. Aí o jogo tá querendo te ajudar, né? Tá do game. Acho que eu vou tentar ir de terror nessa. Vai dar certo. Eu vou tentar. Um terror passando os rampages dele igual no Dota Chess por aqui. Terror é muito forte, né? O problema é quando ele não luta. Mas muito forte. Cara, acho que não tem ninguém fazendo o Warrior, certo? Porque ele tá batendo tudo aqui. Olha, mais um Warrior nível 2. Hum... Venomance, talvez? Ficou bom. Dois... Vendo o Yonero. Quero vender o Yonero. Sem você. Vou degradar. É isso. Acabei de vender meu troll aqui. Tem uma galera que tá jogando que ela tá meio sem noção. Tem um cara aqui que ele tava com um Warrior, com sei lá, com nada e uma cristal, sabe? Com certeza tem uma galera, um pouco da galera que tá jogando que deve tá aprendendo, né? É. A pá começou a virar. É... O que tá acontecendo aqui? Tá no round 10, round creep. Vou vender meu clock. E... E... E é isso. Deve meu clock só pra poder fazer dinheiro. Clock nível 2. Meio arriscado. Mas é isso. Nossa, se vier o buff de... A aura de... De Warrior vai ser lindo. Meu Deus, vai ser... Na verdade vai ser até meio roubado. Eu diria. Tá bem forte, hein, mano? É, tô... Tô forte sim. Não vou mentir, não. Guerreiro nesse início é muito forte. Tá. Ah lá, veio a aura de Guerreiro. Puta que pariu. Nossa. Credo. Você comprou um troll. Ah... É isso. Não tem nada pra eu comprar aqui, não. Pior que pra fazer os nove guerreiros eu vou precisar do Doom, né? Tem isso. Não que eu vá fazer nove guerreiros. Mas... É... Doom, troll. E... Qual que é o outro guerreiro que falta? Tusk tá ali. Tá ali. Não sei qual que é o outro guerreiro que falta. Não tá conseguindo me ouvir bem, cara. Dá uma ajustada no... No... Onde eu... É... Não, na verdade não tá abrindo, viu? Meu out não tá abrindo? É, não abriu não. Não abriu não. Você é do Kunkka. Você é o Kunkka que precisar. Ah, Kunkka, Kunkka, Kunkka. É verdade. O Surya, eu ganhei do C aqui por pouco agora, hein? Muito não. Tá melhorando. Arrochadinha agora. Tusk. Tusk é bom. É isso. Não vou relatar, não. Vou continuar fazendo grana. Aproveitar que eu tô num strike gigantesco. Décima segunda rodada. Ainda não perdi nenhuma vez. Muito dinheiro. O cara tá com sinergia de xamã. Forte. Os heróis dele todos é nível 1. Então, tem o que fazer. Esse arco se multiplicando é muito chato, credo. Cara, será que essa aureazinha aqui, aliados, explode ao morrer fazendo 20 vidas máximas de distância. Será que sumam quando morrem também causa 20? Aliados, né? Eu joguei com ela no último round e tava contando pra todos os bichos. Forte demais, credo. Um disruptor aqui de boa. Alguns caras já evoluíram pro nível 7. Eu vou dar uma segurada ainda. Mais um round. Na verdade, eu vou até errar um round de creep. Acabei de pegar um upgrade. Peguei um cara que tem trolls aqui. Alô, alô. Alô, alô. Vou perder. Uau. Perdi, perdi feio. Não. Ah, não. Meu winstrike. É, não evolui não. Isso que dá. É, vou segurar. Winstrike. Dinheiro. Ah. Que azar. Ah, veio o pudi. Veio a pedrinha. É isso. Vou vender esse cara. Por enquanto não precisa. E ele por enquanto ninguém... Não parece ter necessidade ainda. Tava comprando um... Trau aqui. Mas por enquanto... Por enquanto o Trau ainda não é útil. Deu a Lep. Não bateu o like ainda ainda pra mim. Essa partida eu não vou longe. Tô tomando um tropelo. Cinquenta de ouro, mas em sem winstrike. Que pena. Nevermore. Hum. Quero. Seja até melhor do que o Terror pra mim. O bicho pulando nas costas não tá legal, não. Eita. Cara, esse soco do Tuscar é muito bom. Não bom de forte, mas é muito bom quando... Você vê ele levantando o cara no soco. Fala, esse já era. No stream, dois três quatro. Cordiais invocam, não. Assassino cego, não. Hum, hum. Sessenta de dano. Dano vai pra você, talvez? Não. Na verdade, vai pra você. E vai pra cá. Adriana, tá meio calado. O que que tá acontecendo aí? Um, dois, três, quatro, cinco. Se é o Discord, o que que é? Quando você fala, não tá abrindo. Várias vezes não abriu, agora ficou um pouco mais caladinho. Mas é porque eu tô tomando feia também. Tem isso. Nossa. Como que esse cara tá comendo Evermore? Tá comendo os caras de trás. Não tem muito sentido isso. Tá. Perdi, perdi feio aqui. Uau. É, pra eu ganhar desse cara, eu vou ter que recuar meus... Meus heróis um pouquinho. Tá. 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 Nada que me interessa aqui. Regrets. Tô com 88 de vida, mas tem um cara aí que tá com 86 também. Você vê essa energia do cara? Mech. Mech troll. O cara tá com os meus trolls. Não é legal não. Na parte dele. Cara, se meu herói atinge o ponto de morrer. Dois segundos. E ele se cura. Ele ainda vai morrer? Boa pergunta, né? Tá. O cara tá com os meus herói atinge o que eu tenho aqui agora. Kunkka? Kunkka é melhor do que o Nero. Definitivamente eu não tô indo pro Terror. Vou comprar o Pedrinha. O Pedrinha é fera. E é isso. Um cara aqui que ele é tudo também. Assassino, Mech, Warrior, Beast. Ele vai ganhar de mim. O maledito. Não, não ganhou não. Pesado. Começando a ficar pesado. Outro conquinha? Hum, não quero, hein? Tem um Lycan também. É, nesse caso aqui eu prefiro o Lycan. É isso. Peguei você, eu acho. Tô tentando ir pra combo de dragão. Fim na dragon aqui. Vamos ver se vai rolar. Tá, tô bem. Consegui pegar um... Poupar uns heróis aqui. É, tô achando que você vai ganhar de mim aqui. Tente você aqui na minha arena. É, vai perder por pouco. Pegar um... Começar a pegar troll aqui. Urgente. Tá faltando DPS. Lone Droid. Lone Droid é bom. Lone Droid é bem bom, diga-se de passagem. Tô com muito herói nível 1 ainda. Não tá legal isso. Pouco de dinheiro pra fechar o combo de dragon e o de kina. É, o seu problema é que você precisa de nível pra conseguir pegar a DK, né? Mais uma relíquia sagrada? Isso, então. Ficou eu pra rejeitar uma relíquia sagrada. Vai no... Never. É, não veio muito legal, não. Hum, like. Meus itens vieram tão ruim pra esse jogo, né? Ah, fala sério. Placa. Oi. Você já reparou quando você arrasta o herói herói para vender ele, para jogar ele no lixo? Que ele começa a correr, ele faz uma pose desesperado tentando voltar? Não, não reparei não. Faz aí pra você ver. Não vem que eu não, por favor. Não vem que eu não, por favor. Ai, ai. Tentando pegar o level 9 aqui, daí eu vou começar a roletar de verdade. Ah, pulou no lombo do meu coisa aqui, deu só uma porrada. Ixi, vou perder. Ah, vou perder. Ah, vou perder. Não perca. Ah, ufa. Nossa. Estou em muteado. Olha o nick do cara. Estou em muteado. Ah, nada aqui. Hora de usar um long wood. Boa. Mais de dano e é isso. Melhor, a gente vai começar a roletar também Agora eu vou roletar Pra ver se bate os heróis Porque ele tá foda O cara já tá de tide Boa, Kunkka Kunkka tá muito forte aqui Agora o barco tá dando pra ver Ele bonitinho pelo menos E ele não sai lá do Cafundel do Judas também Peguei você aqui Realmente essa aura de dois segundos Faz bastante diferença Isso é ridículo pra Warrior Warrior já é parrudo, já aguenta a porrada Ainda fica mais dois segundos vivos, tá doido Gente, você aqui Aí não, tá ruim Me assusta Foi nada Roleta, isso que é bom Eu não quero Eu não quero, Tide Tide, eu não te quero, tá? Vou colocar você no lugar de quem? Tem espaço pra você não E o Nero Fica quieto aí Lá vem os assassinos de novo Olha lá Credo em frente Tá saindo tanto bicho aqui também Acho que os caras que eu tô enfrentando Eles tão sofrendo na minha mão Deixa eu até ver Quanto de dano que eu vou dar No cara que eu vou enfrentar Contra o meu exército Doze de dano Fogo do nick do cara ali Que tá com o winstrike Como é que é? O nome dos jogadores Você viu que o meu nome e o seu Tá saindo fogo Strike Ah, da hora Também não tinha visto isso não Interessante Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É a hora de começar a me livrar De alguns Warriors aqui Por exemplo, o Axe já não Não adiciona nada Eu não interesse Eu não interesse Sempre fico vivo o ativo em casa talvez e aí 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 é isso é uma roletada um like o bom o bem bom inclusive peguei o cara que eu perdi eu acho 45k não não perdi para ele não mas eu ganhei por pouco o cara é esse negócio dos dois segundos é tão roubado que por exemplo às vezes o cunca não vai lutar mas por causa dos dois segundos ele luta saca às vezes o laica não vai lutar mas por causa dos dois segundos ele luta é bem forte o rosto é extremamente forte o 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 agora que eu tava com 29 de gold completei 30 de gol de ganhando E interesse mesmo de dinheiro Então conta Do mesmo jeito que o Dota Chess Do mesmo jeito? É, mas aquela hora pra mim não deu Deu não Posso ter feito alguma bobagem lá Mas não deu Peguei o senhor aqui Dá pra não me arrebentar, por favor? Tem o Lycan silenciado O que é, Soriana? Filha do pão, tá doido? O de condota aí Tá forte, hein? Estou ganhando mais 3 de ouro Por vitórias consecutivas já tem um tempo Nem faz diferença, não Vou pegar nível 10 aqui Nossa, você tá nível 10 Credo Que longe Pegar 9 E com 50 de ouro É Peguei o condota aqui Vamos ver Não, o condota aí não Meteu um Rex no meu Lycan, você tá doido? É isso que eu acabei de falar Que ele tava bem forte Não, invita o condota aí, você tá doido? É, não deu pra mim não Eu não aguento mais com você Pera aí, pera aí Deixa eu ver se é invita mesmo Porque eu tenho um troll dele aqui Que esse troll tem? Madness É isso que o troll tem Perdi do condota Invita o troll do condota aí Tá doido? Ai, ai O cara me passou o carro Perdi 4 de ouro nessa brincadeira Bom, bom Roletar Agora é hora da roletagem Oh, Never Não, pulei o Never Filho da mãe Nossa, eu andei mal agora, hein Não Cuncas Cuncas é bom Agora você vem pra cá Você vem pra cá Deu tempo de trocar Mas tá bom Never Quase que eu pulei o Never Quase que eu pulei o Never de novo Olha, invita o Suriã, hein Tá doido? Deu ou não? Pra todo mundo Tá perdendo todo mundo aí Eu acho que ganharam de mim lá Uh, isso aqui é bom Ah, antes Que eu tô perdendo Por muito Tecninho, será? Ah, não sei se eu compro um Tecninho Eu vou manter E pra mim também Ah, não tô com 6 orns Tô com Tô com Tô com 5 orns Não, eu preciso de mais um orn Tá doido Tá ruim Esses Neutral do 30 Ficou muito mais fraco Que na Dota Tira Hum Dragão não precisa ainda mais Bater o furo Bater o furo é bom, hein O que eu vou colocar Bater o furo É isso que é a questão Vai, cara Dois Enigma Mais um Kunkka Será? Não, com o Kunkka Isso errou feia A barcada Ficou ruim Aí um estoy muteado Quase me passou aqui Nossa, você me deu 20 de dano Joguei lá pra baixo Nossa Estourado agora Ah, like Um like é bom Dois trolls Uh Uh Disso Não quero nada É isso Segurar a roleta Aqui Vai continuar no jogo Acabei de fazer um K-3 K-3 Ah, tô morto. Perdi. Chegou quem, hein? Lose life você. Tô me dando 20 de dano por cada trás. Não aguentei não, perdi muito rápido. Aí. Tem alguém que perdeu com o exército lá. Eu estou emuteado. Vamos assistir o AK. Profissional do Dota Underlords. Nossa, tira esse Never Nível 1 aí. Mete esse Enigma, você tá doido? É, eu vou colocar o Enigma no lugar do Coisa ali, que ele não tá me adicionando nada. Também tá com os itenzinhos bem básicos, hein, Ferreira Filho? Ah, bem sossegado, né? Foi batendo, eu fui usando. Secret Relique, bateu o Furo, Radiance e outra Secret. Ok. É coisa de boa ali, coisa sussa. Enigma contra o assassino é uma porcaria. Eu tô ferrujada, uma bota de velocidade e uma chain made. Aí sim. Justo. Vou perder pra esse cara. Bom, deixa de ser louco. Achei que eu ia perder. E você vai ganhar sem nenhum Herói 3, hein? Com um Tusk. Que fase. Que fase? Ah, outro Line. Ai, minha palhaçada. Ah, eu vou vender esses Nevers. Long Druid. Outro Long Druid. Lindo. Nevers não interessa. Interessa. Nunca, talvez. Clicamos. Deus, que salada de fruta atrás desse cara aí. Uh! Nossa! O cara me arrebentou. Vou perder a 2 lives. Uau! Perdi, perdi feio. Existe uma coisa nesse jogo que realmente funciona. É o combo de Medusa com Kunkun, cara. Muito forte. É, eu não vou ganhar desse cara. Não vou. Bateu o Line, cara. Tô sem dinheiro. Vende Kunkun, cara. Bate o Line, cara. Boa. Ahn. Deixa eu ver como é que ele tá posicionando. Mãe da criança. Pera aí. Por que ele tá posicionando? Um Tide 2. Derreteu esse dragão. Não. Eu preciso muito do Enigma. Muito. Ele não tá vindo. Manda esse fragmento lunar no giro aí. Boa. Boa, boa. Estava esquecendo do fragmento. É isso. O Venomance ali também já decaiu pra caramba. Iniciou. Tá fedendo. Como é que é? Iniciou. O Pedrinha. Ah, o Tide. Não bata no Tide, seus inúteis. Seus heróis nem mexem. Não. Muito forte. Medo. O cara ainda tem uma... Uma elite ali de boa. Boa, giro. Oh, ganhei. E aí? Salvou teu game. Quanto que ele deu de dano aí? Ele foi top? Hã? Foi seu top DPS? Foi. 5k e 400. Eu consigo ver as suas estatísticas, velho. Consegue. É só clicar. Nada me interessa. Bem que você falou que o giro não estava bom, né? Ele só deu 5k de dano. O segundo deu 1 e 700. Não, mas agora é giro 2 esse, né? E tem que levar em consideração que meus heróis estão morrendo muito rápido. Pelo amor de Deus, não bate no Tide. Qual que é a dificuldade? Ah, Lone inútil. Vou mover o Lone. Refresh e o cheat do Lich. Esse cara também, hein? O cara também bateu uns itens lá pra ele, né? Nossa senhora. Vou ter que mover o Lone, porque ele tá fazendo caquinha aqui. É, teu Enigma tá dando 10k de DPS, velho. 10k? 10 de DPS, não é 10k. Desculpa, ele tá ridículo. Precisa tirar ele. É, ele não tá conseguindo ultar. Ele morre antes. Esse é o problema. Enquanto eu não pegar um Enigma 2 aqui, ele não vai fazer nada. Pronto. Ah, eu não tenho dinheiro. Agora ficou bom. Nossa, esse Enigma tacou em cima. Foi pra 121k de DPS. Pra você ver, eu só mudei o Lone de lugar. Mudei o Lone de lugar e fez uma diferença gigantesca aqui. Você fechou o Enigma 2 também, né? É. E o Tecnis do cara tá dando 400k de DPS. Tá te dando um dano absurdo. Sinceramente, eu não sei o que pode vir agora. Mas ele tá com 5 de vida. Deixa eu ver se ele mudou. O posicionamento mudou. Colocou o... O Tide extremamente na frente de Refresh agora. O cara nem apelou, não. Ah, e o Tide vai sair apanhando. É, mas... Uh! Tomei muito dano agora. Uau. Tide na frente. Eu tenho dois humanos? Não tenho. A gente vai matar ele primeiro? Não vai. Maldito, me reposicionou também. Não vai. Flágen é o nome da fase. Aqui é? Viu não, Alaka? Ah, só porque eu tava falando que tava pegando uns caras que não sabia jogar e tal, o cara aí tá mostrando que ele sabe jogando. Orbe restaurador é bom, hein? Hum... E aí? Não. Vou ler tem sem querer Bate no Tide, seus inúteis Nossa, eu massacrei o cara Ele ganhou de mim lá por pouco Esse é o Tide Humper dele nesse último round Maldito Ficou com o Tide o lugar Eu ganhei E lá eu massacrei Didi É, o cara deu trabalho Flykan 3 for the win Quase, hein Pode falar, se nenhum ser acreditou A partida foi boa É isso aí, galera Deu certo Aquele abraço do Aquinha Até mais Tchau, tchau